Onde ele chegou tão diferente do seu jeito que sempre chegará Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou a só num canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rogar Ela se vê bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado, cheirando abatado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de ternura e graça foram na praça e não fizeram a se abraçar Felicidade que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos Não se ouvia mais E o mundo compreendeu E tinha que ser Bela, Bela